Bom, galera, novamente aqui na Chopperia Tebas com a banda Arsenal, vocal Lara. Fabiano Lima, baixista, violonista. Anderson. Anderson, isso aí, gente, segunda vez aqui na casa. Ah, o baterista, meu Deus! É porque ele fica lá atrás, ele fica lá atrás, eu sempre esqueço dele. Gente, que horror, né, vai? Luiz Henrique. Paulista, não é isso? Isso, lembrei, tá vendo? Lembrei. Vem cá, segunda vez aqui na Chopperia Tebas. Segunda vez. Depois do programa, vocês tiveram algum retorno, melhorou os contatos, como é que foi o negócio? Melhorado, inclusive, queria agradecer por estar mais uma vez aqui e poder estar mostrando o nosso trabalho. É um prazer, porque vocês tocam muito bem, você canta muito. É um prazer mesmo. Lara, qual é o repertório da banda, o que vocês costumam tocar? Bom, a gente costuma pegar o melhor da MPB e alguns clássicos do pop rock internacional. que a gente costuma... É, mescla tudo, né? É, um pouquinho de tudo. E quanto é o telefone de contato de vocês, o pessoal que tá vendo, quiser contratar, faz o quê? Liga pra onde? 9916-1792-Anderson e o Luiz Henrique, 2221. E o Luiz Henrique é o baterista? Conhecido paulista, 2221-3243. Então dá de novo. 9916-1792-Anderson. Peraí, dá seu telefone aí, Luiz Henrique. Luiz Henrique, fala com o Luiz Henrique, né? 2221-3243. Qual é a música que você mais gosta de cantar, Lara? É, a música que eu mais gosto é What's Up, Forno Blondes. Então faz uma mistela aí, sem nada. Sem nada? Sem nada, desafio aqui no circuito livre. Uhul, gente, muito boa, né? Muito boa. Agora eu quero ver se vocês vão pagar mico igual na última vez. Vamos ver, vocês vão pagar mico? Vai pagar mico? Então vai lá, quero ver. Não, não, não. Tem que dar cola? Tem que dar cola? Tem que dar cola? Esquecemos, né? Tem que lembrar. Ninguém lembra? Não. Vocês têm uma memória muito ruim, gente. Olha só, dessa vez eu vou falar uma vez só, hein? Porque na outra vocês ficaram repetindo, repetindo. Foi tudo pro ar, hein? Foi um mico danado. E olha só, vocês hoje vão se capricharem, porque vai pro blog da Chopperia Tebas, www.chopperiaterbas.blogspot.com. Se pagar mico, vai também, hein? É o melhor pagar mico. Então é liberdade, variedade, com qualidade, assista ao programa Circuito Livre, uma vez só. Vai lá. Liberdade. Com qualidade. Liberdade, variedade, com qualidade. Liberdade. Variedade. E qualidade. Assista ao programa Circuito Livre. Agora eu acredito que você tem uma dificuldade em falar programa Circuito Livre. Vamos de novo. Programa. Programa. Vocês não sentiram que ela tem essa dificuldade? Não. Não, vai de novo. Programa. Vamos lá. Programa. Programa. Isso. Vai. Liberdade. Com variedade. E qualidade. Assista ao programa Circuito Livre. Brasile. É. O que é que eu . Música Choperia Tebas, estacionamento, segurança, chope gelado, casa lotada como sempre E música de qualidade, vocês estão vendo aí ao fundo, banda Arsenal Estou aqui com o meu amigo Bruno, tudo bom Bruno? Boa noite a gente tudo, boa noite pessoal do programa de Segundo Livre Estou sabendo que a Choperia Tebas vem cheia de novidades aí agora Conta as novidades para a gente e para o povo que está em casa Essas novidades vão ser um pouquinho de surpresa Mas dois, três pontos ao seguinte Dois projetos musicais que passam a ser feitos Às quintas-feiras e aos domingos também Outras novidades são uma carta bastante variada de drinks E uma mudança também bastante grande no nosso cardápio Peraí, deixa eu ver se eu entendi Vai ter música ao vivo agora na Choperia Tebas de quinta a domingo? De quinta a domingo, incluindo na quarta-feira também A possibilidade da dose dupla que a gente está vendo isso com o pessoal aí E com a história com a programação Futebol, Brasileirão e por aí vai E é para eu vir de quinta a domingo? A resposta vai ao ar Vai ao ar Sempre bem-vinda Vem cá, me conta qual é a agenda da semana Vem para a semana agora no dia oito, na sexta-feira Depois de mais ou menos dois meses e meio fora do Temas Voltando, o trio do Brás Vem, vocês acompanham aí, o maior sucesso já na mídia Na cidade, fora daquela cidade Trio do Brás, não é isso? Se eu não me engano, eles já tocaram até no Faustão, não é isso? Sim, se eu não me engano, tiveram o lançamento do Projeto Piloto Do DVD deles, é um espelho que atrás Mano, é imperdível Faustão muito bom Quem curte o MPB, o melhor do nosso pop nacional Do nosso MPB, da música popular como um todo É imperdível E no sábado, dia nove Voltando também com uma formulação diferente de repertório A banda Folha Seca Mandando um tributo muito legal ao Bob Marley E outras bandas do reggae nacional, jamaicano e mundial Bom, quem quiser saber mais Acessa o quê? Vai aonde? Pode acessar por duas vias É, nosso blog, que é ChopperiaTembas.blogspot.com Chopperia com dois pênis, lembrando Ou nosso orgulho Nosso perfil Ou nossa comunidade É isso aí, galera Daqui a pouco vai de volta